Olha quem invadiu o palco do Boteco São Paulo, o Boteco do Embaixador. Hoje o maior boteco do mundo foi invadido e você estava esperando por isso. Vamos ver quem entrou no palco e elegrou demais o coração do embaixador Gustavo Lima. Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo, bebê! E a gente fez um... Como se fosse um pedido E a gente fez um... Galera, olha a galera! Como se fosse um pedido E a gente fez um... Põe um sorriso E o vôo é... Olha o Gabriel e o Samuel! Põe um sorriso E a gente fez um... E a gente fez um... Terminar quem disse que eu consigo E a gente... Ei! Põe um sorriso E o vôo é... E a gente... Põe um sorriso E o vôo é... E o vôo é... A Andressa Suíta se divertiu muito com esse momento dos filhos no palco com o papai. E aí? Gostou? Então deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil e até mais, bebê!